São dois homens atacando o primeiro pau, né? Primeiro pau. Gol. Falei, velho. Não tem como, velho. Não tem como, velho. Não tem como, velho. Escantei, escantei. Escantei arma boa, hein? Ó, gol. Ah, moleque. Bilal, velho. Bilal, velho. É o homem, velho. Opa! Que isso? Ele acertou? Meu amigo, três gols escantei, velho. Meu amigo. Estes gols que vocês viram aí na introdução só foram possíveis graças a uma bola parada que eu configurei no meu save que eu faço em live com o Bayern Leverkusen. Cara, depois que eu montei essa bola parada foram gols todos os jogos, pessoal. Eu vou mostrar neste vídeo aqui a configuração dessa bola parada vou mostrar os resultados que eu estou tendo nesse save e vou fazer em outro save também neste vídeo aqui e nós vamos acompanhar o resultado também, pessoal. Bom, antes de configurar a bola parada eu tenho que mostrar alguns detalhes para vocês. Tenha sempre um preparador de bolas paradas. Esse cara aqui vai potencializar a bola parada. Isso é muito importante. Eu contratei um aqui que nem era preparador de bola parada porém ele tinha bola parada alta, né? 17 atributos. Tem também conhecimento tático e também tem aqui atributos mentais muito importantes. Então eu contratei ele. O segundo ponto é vir que entrei no calendário e também ter sempre um treino de rotina de bola parada. É isso aqui, rotina. Eu tenho todas as semanas aqui. A única exceção é quando não tem jogo na semana. Por exemplo, aqui essa semana eu não marquei rotina. Ah, eu não sei como marcar rotina de bola parada. Bom, simples demais. Clica aí em qualquer campo vazio, né? Clica aqui em bola parada e aí você clica em rotina de bola parada confirma. E aí eu tenho aqui o treino de rotina de bola parada. Porém, eu vou tirar aqui porque só é necessário uma rotina de bola parada. Tá ótimo. Bom, então agora vamos para o último ponto. Vira aqui em táticas e bola parada. Só que antes eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho um zagueiro muito bom que é o Van Daryen. Ele é Nielsen, tá? Tem 18 anos e tem 1,97m. Eu tenho também aqui o Mitic, que é um ótimo jogador para bola parada. Tá mal aqui no momento, mas ele é muito bom. Tem estatura muito boa e ele é muito bom em impulsão, força, cabeceiro e também bravura. Bravura mais ou menos, na verdade, né? Ele é um zagueiro muito bom. E o Mitrovic também é outro jogador que tem aí atributos legais para bola parada. São três homens muito importantes. A última dica aqui, pessoal, clicando em bola parada, é definir um grande cobrador de bola parada. Eu não tenho esse cara ainda. Esse cara tem que ter pelo menos 14 de cantos e técnica acima de 15 está excelente. É um cara muito bom para bola parada. Eu não tenho. O Lucas Paquetá é um cobrador do lado esquerdo e o João Rego é do lado direito. Os dois têm 12 de cantos e tem uma técnica aí interessante, boa até, né? Bom, só que eu já contratei um cara que está para chegar que vai ser o cara que vai cobrar as bolas paradas. Ele tem 19 de cantos e tem técnica 16. Está excelente para mim isso aqui. Só que mesmo eu não tendo um cara muito bom em bola parada, eu estou fazendo gol para caramba porque a bola parada é muito roubada, vocês vão ver. Então, aqui eu já tenho tudo definido e vai aqui um detalhe relacionado a esse novo mecanismo de bola parada do FM 2024. Você não consegue mais colocar um jogador nos dois lados para cobrar o escanteio. O Paquetá, por exemplo, é canhoto, então ele só pode cobrar do lado esquerdo. O João Rego, que é o melhor cobrador do meu time pelo lado direito, só pode cobrar do lado direito. É uma crítica aqui, né? É um problema, né? É um dos detalhes que eu não gostei desse novo mecanismo de bola parada do FM 2024. O outro também detalhe importante, né? É que eu não consigo mais colocar o goleiro para ir para a área cabecear a bola. Antes eu podia, hoje não pode mais. São dois detalhes aí que eu não gostei de forma nenhuma desse novo mecanismo de bola parada do FM 2024. Tomara que mude mais para frente, mas vamos lá. Bom, e a nossa bola parada vai começar aqui no endereçamento dessa bola. Nós temos opções de cruzar ela mista na área, cobrança curta, no primeiro pau, no segundo pau, enfim, tem várias possibilidades aqui. Eu já testei todas. E de longe, a mais roubada é no primeiro pau. Tem umas variações que a gente pode falar em vídeos futuros aí, né? Funcionando também aqui a cobrança mista, que é aqui na grande área do goleiro. Mas vamos lá. Vamos focar aqui no primeiro pau, que é onde eu vou colocar essa bola aqui nesse vídeo, tá, pessoal? É muito roubada essa bola parada. Só que esse endereçamento, ele tem dois tipos. Ele tem o tipo em direção à baliza e a fugir da baliza. E qual que é a diferença? É bem interessante observar aqui o boneco, né? Essa ilustração aqui de um jogador, né? Aqui em direção à baliza, ó, ele cobra por fora, dificultando a saída de bola, ou melhor, dificultando a saída do goleiro nessa bola, né? A cobrança por fora aqui. E a cobrança a fugir da baliza, ela é cobrada por dentro. E aí eu vou explicar mais ainda essas diferenças, porque eu testei isso aqui. Essa bola parada por dentro aqui, o goleiro sai muito mais fácil nela. Porém, se o goleiro não sair, se você tiver homens muito bons no jogo aéreo, essa bola vem certinha para o zagueiro testar ela, sacou? Então ela é mais roubada em teoria, só que ela é mais fácil de ser interceptada. Então, por ser mais fácil de concluir em gol, em direção à baliza, né? Nós vamos aí cobrar por fora da baliza, sendo assim a nossa bola parada desta forma. E aqui é o seguinte, tanto na área quanto fora da área, é dividido aqui em duas categorias, tá, pessoal? Isso aqui, muita gente já falou que tem dificuldade. Eu custei entender na época, né? Quebrei cabeça até pouco tempo atrás também com isso aqui. Mas isso aqui é bem simples, é algo bem simples. O FM basicamente só está demarcando aqui os atletas por qualidade em ameaça. Eu vou explicar melhor isso aqui, calma lá. Por exemplo, aqui em ameaças na grande área, quer dizer que o cara é um jogador que ameaça com a bola nos pés dentro da área, é isso mesmo. E aqui, ameaças aérea, é um cara que ameaça com a cabeça. Eu explico melhor isso aqui. Por exemplo, a melhor ameaça aérea que eu tenho no elenco atualmente é o Mitrovic, por quê? Ele tem impulsão boa, tem força boa, ele é o melhor nisso tudo aqui, e tem cabeceio bom também. Ele é o melhor reunindo os três atributos, então ele é a maior ameaça aérea que eu tenho no time. Aqui embaixo, ameaça na grande área. Vai envolver simbola, finalização e antecipação. Nesse caso é o Mastantuono. Eu vou explicar melhor ainda isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o meu quinto melhor, a minha quinta maior ameaça aérea é o Fran, que é o Nielsen, é lateral direito, e tem 1,92m, se eu não me engano. Ele acaba sendo uma ameaça aérea, né, pelo conjunto de atributos e a estatura dele. Embora eu fiz um experimento e a estatura nem é tão importante aqui, não. E aí o Fran, se eu quiser remover ele e passar pra cá, pra ameaça a grande área, olha só. Isso não vai acontecer, ó. Vai ficar aqui o segundo melhor, a segunda maior ameaça na grande área. Então por aqui já deu pra vocês entenderem melhor isso aqui, não deu não? Eu acho que deu, hein. Se não deu, deixa aí nos comentários que eu explico melhor, e a gente tenta fazer até um segundo vídeo, porque vai rolar esse segundo vídeo ainda. Então, vou voltar pra cá, né. Acabou aparecendo aqui o Alex Grimaldo, que é a segunda melhor ameaça com a bola nos pés. Caso essa bola sobre aqui pra alguém que vai ter ela em posse nos pés, esse cara vai finalizar, né. Então a melhor pessoa pra receber essa bola nos pés seria mais tanto ano. Isso aqui depende de várias coisas, de como a bola parada vai ser e tal. E eu nem vou utilizar uma ameaça aí na grande área. Eu vou até jogar esses caras pra cá, ó. E eu já vou começar a explicar como é que é essa bola parada aqui, ó. Vamos lá, ó. Bom, e do outro lado também a mesma coisa, né. Tem o criador aqui, que é o melhor construtor, né. O cara que cria melhor as jogadas, onde ele tem o remate de longe, tem técnica, tem cruzamento, né. E tem aqui o cara que é mais defensivo, né. Que vai ficar mais atrás e tal. São as ameaças fora da área, né. O cara que pode finalizar de fora da área e o cara que vai defender, né. Caso nós venhamos a tomar um contra-ataque. Bom, vamos lá. Enrolei demais, né. Mas era necessário pra explicar essa bola parada. Bom, a minha maior ameaça é o Mitrovic e eu quero que ele cabeceie, que ele ataque o primeiro poste. Ele vai ser o cara que vai fazer bastante gol. Então, ele vai atacar o primeiro poste. Agora eu quero o cara mais alto do meu time marcando o goleiro. E é o A3 aqui, ó. O Van Darihan. Ele tem 1,97m. Então, ele vai marcar o goleiro. E agora, eu preciso de mais um jogador atacando o primeiro pau. E esse cara vai ser o A2, ó. Que é o Vitic, né. Ele vai atacar o primeiro poste. Eu tenho dois caras atacando o primeiro poste. É o Mitrovic e o Vitic. Tá aí, legal, hein. Legal. Agora, eu quero um cara esperando no primeiro poste. Tá aqui, ó. Vai ser o último aqui. Vai ser o Rafael Luiz. Nesse caso aqui, nesse cenário, vai ser o Rafael Luiz. Então, eu tenho aqui dois caras atacando e um cara esperando, né. E aí, eu tenho também o cara que tá marcando aí o goleiro. Agora, eu posso fazer várias coisas aqui. Não vai impactar em nada. O mais importante era isso. Aqui, sua bola parada, se ela mudar muito da minha, vai ter o mesmo efeito. Porque essa bola, ela tem que pingar aqui, né, e ir pro gol. Só que, em alguns casos, ela não vai direto pro gol. O goleiro pode defender e tal. Então, é essa hora que eu vou puxar um cara pra cá, ó. Vou pegar um cara pra cá, pra ameaça aérea. Quem que veio pra cá? Deixa eu ver, ó. Foi o Fran, né. Aquele lateralzinho direito. Então, eu vou colocar ele no segundo poste. Tá aqui, ó. Ou eu posso fazer melhor. Eu vou tirar ele daqui, ó. Vou puxar pra cá, ó. E aí, vai vir um cara melhor, ó. O Mastantuono. O Mastantuono, ele possivelmente, se essa bola não entrar de cabeça, ela vai sobrar no pé. E aí, o Mastantuono finaliza ela. Então, ficou legal assim, ó. Ficou bem melhor assim. Essa é a bola parada. Aqui no restante, pessoal, podem fazer da forma que vocês quiserem. Não vai impactar tanto. Eu até sugiro fazer isso aqui, ó. Coloque pelo menos dois caras defendendo ela atrás, né. E você coloca ficar atrás se necessário, né. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Ficar atrás se necessário. E aqui também, ficar atrás se necessário. E aí, se não, ó. Uma condição, né. Ir para frente se não for necessário, né. Se todo time adversário estiver na área, esses caras aqui vão ir pra área também. E aqui, cara. Tanto faz o que vocês vão fazer, cara. Eu posso até colocar aqui, ó. Saída da área, ó. Fica legal, ó. E aqui, saída da área também, ó. E aí, beleza. Os caras vão ficar aqui, ó. Para caso sobra essa bola, eles finalizem de fora da área. E aí, a bola parada é basicamente essa, pessoal. Lembrando que ela vai replicar para o lado direito também, ó. Tá aí a mesma bola parada, né. E isso é muito legal. Bom, os pontos negativos desse sistema são o goleiro não pode ir para a área e eu não posso colocar o mesmo cobrador de escanteio dos dois lados. Mesmo que ele seja ambidextro. Bom, eu vou lá para o outro save agora e vou testar a mesma bola parada. Vamos ver qual vai ser a eficiência dela. Para quem está acompanhando em live, sabe que nesse save aqui nós fizemos muitos gols de bola parada. Vamos ver aqui num save de teste agora com o Corinthians. Bom, estou aqui no Coringão em 2024, dia 1º de janeiro. Não rolou nenhum jogo, nem tem calendário ainda. Vamos fazer esse experimento aqui ao vivo, né. E eu quero, inclusive, mostrar para vocês que estatura não é tudo. O André Ramalho é um atleta muito baixo. Ele nem é um cara muito bom no jogo aéreo assim, né, aqui no jogo. E ele vai ser um cara que vai fazer alguns golzinhos também. Vou colocar ele para atacar o primeiro pau. Ele deve fazer alguns golzinhos aqui, vocês vão ver. Eu montei essa tática aqui basicamente para gerar mais bolas paradas para a gente poder converter, né. Tanto que eu estou colocando aqui para chutar de fora da área. Uma vez que os caras chutando de fora da área e o goleiro defendendo, a gente vai ter aí mais escanteios para cobrar, né. Não temos o lateral esquerdo porque o Alex Santana, né, vai cobrir aqui como carrilheiro, né. Ele é um carrilheiro, então ele vai cobrir aqui a ausência de um lateral esquerdo se necessário, né. Se estivermos defendendo, ele vai fazer isso aí. O Mateuzinho vai subir aqui pelo flanco e o Thales Magna entrando por dentro. Então esse aqui é o time do Coringão. Vamos aqui para a bola parada e agora começa a brincadeira, hein. Vamos aqui endereçar a bola no primeiro poste. Vamos aqui em direção à baliza. O Depay vai cobrar pela esquerda e pela direita o garro. Ótimos cobradores, melhores do que os que eu tenho lá no Baile Verkielsen. E aqui a grande ameaça deve ser o Gustavo. Isso mesmo, Gustavo Henrique é a grande ameaça. Só que ele é muito alto, ele é o mais alto. Eu vou colocar ele para marcar o goleiro. Tá aqui, legal. Aqui tem um cara que é ameaça na grande área. É o Juro Alberto. Vou colocar ele lá no segundo poste, hein. Se a bola sobrar no pé dele, ele vai guardar essa bola. A segunda maior ameaça é o Félix Torres. E tem também aqui o André Ramalho. O André Ramalho é a terceira maior ameaça. Ele nem de longe é o melhor. Ele vai atacar o primeiro poste. O Félix Torres vai também atacar o primeiro poste. E o terceiro aqui vai esperar no primeiro poste, né. Então os três aqui, dois atacando e um esperando. O cara marcando o goleiro e o cara no segundo pau. Esse cara aqui não precisa estar aqui. Vou colocar ele aqui. E aí é aquela coisa que eu já tinha falado, né. Aqui já tá certinho. E aqui ficar atrás se necessário. E aqui também ficar atrás se necessário. Legal, tá certinho. Agora é esperar o calendário aparecer. Vamos jogar alguns jogos. Eu vou mostrar pra vocês o que vai rolar aqui nessas bolas paradas. Vambora. Eu tô aqui no final do mês de janeiro. Eu joguei seis partidas. E cara, não perdi nenhuma, né. Não perdi nenhuma por quê? Porque a bola parada foi fundamental, pessoal. Vou mostrar alguns jogos aqui, ó. Contra o Guarani. Eu fiz gol em todos os jogos. O primeiro gol foi de quem? André Ramalho. Olha só. Olha só. O Garro cobrou pela esquerda, né. E aí o André Ramalho cabeceando. Aqui contra o Santo André foi 7x2. Pessoal, olha só. André Ramalho fez de novo. Teve aqui um gol do Iriaberto, que foi derivado de um escanteio também, né. Não foi de primeira. E ele fez o gol, né. Isso aqui é interessante. Contra o Palmeiras foi muito legal, pessoal. Olha só. Nós só conseguimos sair empatando o jogo porque nós fizemos mais um gol de escanteio. Foi gol de escanteio em todos os jogos, pessoal. O Garro cobrou. Olha só. Ó. André Ramalho no primeiro poste. Tá lá. E o Gustavo aqui marcando o goleiro, ó. Ele atrapalha o goleiro, né. Foi lá e fez o gol. Tá lá, ó. E aí teve um 6x3 contra o Águia Branca, né. E aí André Ramalho fez o gol, né. Tá aí. Fez dois gols, na verdade. Contra o Santos, 4x0. Mais dois gols de André Ramalho. Mesmo esquema. Contra o Botafogo, mais um gol de André Ramalho. Cara, o André Ramalho foi o artilheiro, eu acho, do time. Deixa eu ver isso aqui, ó. Seis jogos. Cara, o André Ramalho, ele terminou sendo o maior artilheiro do Corinthians aqui no mês de janeiro, hein. Oito gols em seis jogos com essa bola parada. Tá bom pra vocês, pessoal? Bom, espero que tenham curtido. Deixe nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vambora que eu vou trazer mais conteúdos como este aqui. Valeu, falou, até o próximo vídeo.